E dentro dessa pegada, você comentou lá no início, a importância também do autoconhecimento e que ao longo dessas jornadas você vai entendendo em você, você vai se conhecendo melhor, mas você vai entendendo também as áreas que você precisa trabalhar, o que você precisa melhorar. Dentro dessa jornada de empreendedorismo que foi acompanhada e é acompanhada da jornada de autoconhecimento, quais foram os principais insights que você teve e se você pudesse indicar as principais mudanças de comportamento ou novos hábitos que você teve nos últimos cinco anos que te trouxeram mais valor, o que seria? Primeiro de tudo é formação de time. Quando você vai montar um negócio, você muitas vezes não está muito ambientado a criar time e não é um time que pode trabalhar com você e se você não gostar, você vai dispensar. É um time de sócios mesmo. Eu lembro que no nosso startup a gente chegou a entrevistar 15 pessoas para o cargo de CTO que a gente precisava e depois mais umas 10 para o cargo de UX lead que a gente precisava. Cara, eu tinha que trazer uma pessoa que eu gostasse pessoalmente também, era um cara que ia trabalhar comigo, que compartilhava os mesmos valores, dos mesmos propósitos, etc, etc, mas que também fosse muito bom tecnicamente. Então essa formação de time é algo que eu realmente tive sorte dos dois negócios, tanto na startup quanto agora na fábrica, montar um time bom, assim, que eu tivesse esses matches de capacidade técnica e pessoal. Mas isso é algo que você tem que envolver em você para trazer essas pessoas, que de fato vão mudar tudo. Por outro lado, eu sou CEO da fábrica e era CEO também da startup. Então tem uma capacidade de liderança que você tem que começar a desenvolver. E eu sou muito novo, eu tenho 29 anos agora e eu tenho sócios de 45, sócios de 37. Então se você não prova o seu valor em questão de compostura, de capacidade técnica, de saber distribuir trabalho, de saber dar uma direção para o seu time, você fracassa, porque você é toda hora testado. Testado porque você é mais novo, testado porque tem pessoas que criaram coisas grandes, que estão com você, seja o seu cliente, seja o seu próprio sócio. Então essa capacidade de liderança, de saber compartilhar com o seu time, etc., é algo também que eu senti muito essa necessidade. Eu não sei te dizer, bom, eu tive que desenvolver uma visão mais técnica, uma questão mais técnica, mas eu já tinha dentro de mim uma mania, por assim dizer, de pensar... Não é falar igual todo mundo fala, não é um clichê, na verdade, pensar fora da caixa, mas de fato pensar em coisas diferentes, que sejam ousadas, que sejam grandes, maiores do que a sua mente consegue realizar que você conseguiria fazer. E aí eu comecei a propor isso para um time que acreditava naquilo, colocava os mesmos propósitos e vamos em frente, vamos criar. E as pessoas que estavam fora, e aí pessoas até família mesmo, eu tive a sorte de mãe e irmão sempre estarem do lado, mas familiares, falaram, cara, tá maluco, tá viajando, vai trabalhar na sua empresa mesmo e parar de viajar que você vai criar isso, porque ninguém criou. Tem o dinheiro para montar isso e, cara, se você está com o seu time ali, ligado naquele mesmo propósito, o negócio vai. Então essa capacidade de enxergar coisas que ninguém enxerga, que poucas pessoas ousaram fazer, me motiva e eu acho que é muito interessante para o empreendedor, porque no final das contas você não vai empreender nada contra abrir uma pastelaria que todo mundo tem, você vai empreender em algo que seja novo, né? Tem uma proposta de valor diferente. E eu acho que tem alguns pontos de hábitos, assim, que você tinha perguntado, eu vou fazer, ser bastante transparente, eu acabei desenvolvendo hábitos que não são muito saudáveis, por assim dizer. Eu funciono muito bem à noite, então eu já virei muito à noite, eu já trabalhei muito ao longo da noite e isso não é muito saudável. Chega uma hora que a conta começa a chegar, você começa a ficar cansado, você começa a ter imunidade um pouco baixa, etc. E eu vim cada vez mais me forçando a ter um hábito de ter uma noite de sono bem dormida, de fazer alguma atividade física também, porque eu li um artigo esses dias que era interessante. Ele falava que às vezes a gente confunde muito propósito, paixão pelo negócio, de modo que acabe minando um pouco da sua vida pessoal, daquilo que você também tem que se dedicar. Então, cara, eu amo o meu cliente, mas isso não significa que eu tenho que estar meia-noite respondendo eles, sabe? Meia-noite eu tenho que estar tomando um choque com meus amigos, tenho que estar com minha mulher, tenho que estar fazendo alguma coisa que também me traga prazer, pessoal. Então, eu acho que esse equilíbrio é uma mudança constante que eu tenho exercitado pra criar como hábito, assim, né? Eu acho que um hábito que eu tenho muito é de ler e estudar bastante, diversos assuntos, coisas que são mais voltadas pro meu negócio, mas coisas que também permeiam o meu negócio, porque eu acho que dá pra você fazer algumas conexões interessantes. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sou de melhores pra hábito, não, mas estou melhorando.